A cidade de Florença, na Itália, ganhou uma rua com o nome de Ellen Gold White. A cerimônia de renomeação da rua contou com a presença de Alessandro Martini, vereador de Florença, e do presidente dos Adventistas na Itália, Stefano Paris. Este é um grande dia para a Florença e para nossos cidadãos, e principalmente para a comunidade Adventista. Palavras ditas em homenagem a uma mulher que teve um papel fundamental no desenvolvimento da Igreja Adventista. Para nós, saber que pessoas não Adventistas também a admiram é incrível. Ela foi um pilar da nossa religião e deu grande força ao movimento Adventista durante seus mais de 70 anos de trabalho e dedicação. Então, que ela seja reconhecida dessa forma em 2021 é uma enorme satisfação. Usar o nome de uma mulher, o que é muito importante, mas de uma grande mulher que não só ajudou a fortalecer a comunidade Adventista em Florença, mas também que lutou para fortalecer o bem aos outros, ensinando sobre saúde e educação, e influenciando grandemente as novas gerações, é simplesmente maravilhoso. Quem melhor que ela para ter uma rua em sua homenagem? Este gesto também é uma maneira de consolidar o vínculo entre a comunidade Adventista e a cidade de Florença, e estamos muito felizes por poder participar deste momento histórico. E a cidade de Florença.